oi gente gente hoje é mais um vídeo de comprinhas aqui no canal bom gente eu comprei um sacolão de roupas só para Bruninha Bruna Victoria comprei um saco de roupa para Bruna gente porque a Bruna tava carente tava necessitada assim né de roupas novas que ela tem roupa mas ela tava mais carente de roupas novas por conta da pandemia ela deu uma esticada bem boa cresceu muito ela deu uma esticada assim bem boa ela cresceu muito então perdeu muita camiseta perdeu muita calça comprida e hoje a gente e hoje eu fui para o centro só para renovar o estoque de roupa nova dela então vem comigo vamos lá para começar eu vou mostrar logo os pacotes de calças que eu comprei são calças moletons eu comprei três do mesmo modelinho então vamos lá gente foi essas três calças moletons uma as três foram o mesmo modelo duas e essa aqui eu gostei mais linda gostei mais da Cíntia e a três ela gostou mais da Cíntia eu também achei linda essas calças olha essa que linda eu achei a cara sabe de quem é essa aí né é da Bia cara da Bia amiguinha nossa gente ó carinha dela já também mas eu gostei mais dessa azul aí a gente comprei duas calça jeans que foi aquele estilo meio balãozinho olha ela fica assim fofinha e ela tem esse elástico aqui na perna que eu achei muito linda gostou tanto gente a gente ela já experimentou ela já já olhou né as roupinhas então ela já sabe mais ou menos o que tem aqui dentro do saco eu gostei dessa também por causa desse modelo de elástico a Amanda Amanda não calça não a perna a perna que fez esse modelo achei muito lindo vamos lá próximo eu comprei muitas camisetas muitas camisetas muito muito baratas essa daqui foi uma das minhas favoritas deixa eu ver o desenho direitinho é uma moto gostou? olha gente que fofinho gente sabe quanto que custou essa camiseta? você me faz ideia 10 reais é muito barato é muito barato é muito mas é muito barato olha gente que coisa mais linda uma malha super confortável e muito muito cheirosa ai eu também gostei muito dessa camiseta essa daqui foi 11 reais as que eu for lembrando de valores eu vou passando para vocês essa daqui foi 10 é o mesmo modelinho de amarrar também na frente gente vieram todas assim ó no saquinho e essa aqui que é uma cor meio essa aqui é uma cor... sabe como é o nome dessa cor? mostarda que nome é esse aqui? viu? garota né? ai tem essa essa daqui foi 12 reais e tem essa aqui que é um dia de mostarda ali se gostou dessa daí? ai essa daqui eu comprei duas depois foi essa cor de mostarda e eu comprei essa preta ó elas são iguais só muda o desenhozinho na frente essa aqui é sonho sonho ó olha o detalhe gente que fofo ai foi essa e essa e essa de oncinha também ela é de amarrar na frente muito linda ela adorou essa né? quem é essa calçadinha? mais uma calçadinha que ficou perfeita ela até já usou né? já usou assim né? já experimentou gostou dela? muito linda gente então nessa calça deixa eu mostrar os detalhes ó ela tem ó cintura alta né? pra poder usar com as camiseta que amarram tinha que ser uma cintura bem alta pra não ficar parecendo a barriga e ela assim e eu procurei também manter sempre a cor escura gente porque ela vai pra escola com essas calças né? então é pra brincar e tudo então tinha que ser uma cor escura o que mais que tem aí? máscaras comprei muitas máscaras porque eles estão necessitando de ter máscaras novas né? porque a gente tem mas eles estão precisando de máscaras novas eu comprei essas três essa da mãozinha essa do amor qual é a outra tua? são três pra tu e essa é dessa pontinha comprei três pros meninos da turma da Mônica da Patrulha Canina e essa acho que é do homem de festa esse vestido o vestido preto que eu gostei é a tua cara já roupa preta é um vestido é um vestido gente olha ele é balonezinho aqui e aqui na frente ele é assim ele é regatinho você já não entendi esse vestido gente esse vestido foi 17 reais essa calça não falei o valor ela foi 45 essa calça aqui não entendi é um bichinho que botar a mão dentro essa calça aqui ela foi 40 reais se eu não me engano achei muito barato esse aqui é assim vai botar a mão dentro aí tem feito os dois dedos aqui e o outro dedo aqui entendeu? entendeu? ai não faz os movimentos ai meu coração muito grande vou botar mais pra cá isso que eu comprei mesmo eu comprei porque achei legal mas acho que é um estilo e se os meninos ainda nem viram eles vão mais ser pois é gente o que eu lembrei de valor eu passei pra vocês cada máscara dessas foi 3 por 10 então eu comprei 20 reais de máscaras o que mais eu comprei? comprei mais coisas só ideia comprei o que é esse? esse 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 abridor de garrafa abridor de garrafa e um abridorzinho de lata dois nem juntos foi 2,50 eu comprei porque tava precisando ir pra casa mas as compras de hoje gente o foco foi a bruna porque a bruna tava precisando muito no meio das compras também eu comprei umas cuequinhas pros meninos e eles também tavam carência mas pra eles foi só isso que eu comprei o dia hoje mesmo foi dela né Vitória? é assim eu acho que eu tinha um desde quando eu era criança mas era outro bichinho legal e aí tu gostou das suas compras? gostou ou tu amou ou tu acha legal? amei e esse foi o vídeo de hoje esse foi as nossas compras hoje foi o dia fashion da bruna foi tudo coisa simples coisa barata porque realmente gente ela tava precisando então hoje a gente teve que preparar nesse banquete fashion pra ela ok? então foi isso gente isso foi só pra dividir esse momento aqui com vocês esse momento fashion da bruna beijinho fiquem com Deus e até a próxima tchau olha olha bem好 ó 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